Olá pra você que está acompanhando mais Mato Grosso desta terça-feira e eu venho com os destaques do portal tvmaizinhos.com.br. Eu começo falando sobre PTU em Cuiabá. A cota única e primeira parcela do PTU 2023 com descontos vence nesta quinta-feira, dia 1º de junho. Os contribuintes podem também optar por dividir em 8 vezes. Para emissão das guias ou carnê digital, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Cuiabá. Para aqueles que não têm acesso à internet, equipes especializadas estão disponíveis na unidade do Centro de Atendimento ao Contribuinte, bem como nas lojas de atendimento ao contribuinte lá que Norte e Sul. Mas no nosso portal você pode saber sobre as datas, parcelamentos e tudo sobre como fazer para pagar o seu IPTU. Bom, e o próximo destaque é sobre o IPVA. Então, atenção, proprietários de veículos de Mato Grosso termina amanhã, dia 31 de maio, prazo para pagar o IPVA 2023 com descontos de até 15%. Conforme a Cefaz, o prazo se aplica a todos os automóveis e motocicletas, independente do final da placa e da forma de pagamento escolhido. Se avisa ou parcelado em até 8 vezes. Quem optar por parcelar o débito também tem reduções que são aplicadas conforme a quantidade de parcelas escolhidas. O valor ainda pode ser parcelado até 8 vezes, mas sem desconto. Após o dia 31 de maio, os motoristas perdem o benefício desses descontos. Bom, e após o temporal de domingo, Chapada decretou o estado de emergência. O prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Frohner, assinou nesta segunda-feira um decreto municipal que declara situação de emergência nas áreas afetadas pelas chuvas que atingiram o município neste final de semana. O decreto terá validade de 180 dias e busca agilizar as ações de respostas aos desastres. A chuva intensa causou diversos estragos no município, incluindo danos em ruas e avenidas, quedas de muros em unidades escolares e residenciais atingidas pelas águas. Para lidar com a situação, foi criada uma força-tarefa que trabalhará na limpeza e remoção de lama, lixo e entulho nos bairros afetados, além de prestar assistência às vítimas desabrigadas ou desalojadas. Bom, mas essas e outras notícias você pode saber mais acessando o nosso portal tvmaizinhos.com.br É com vocês!